Brasil e Estados Unidos colocam em prática projeto para facilitar o comércio entre os dois países. Evento realizado hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior apresentou setores que vão ser beneficiados. O anúncio é resultado da viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos em junho deste ano. Cooperação regulatória, inovação e facilitação comercial. Essas são algumas das principais áreas em que Brasil e Estados Unidos estão trabalhando juntos. Eles foram temas da 13ª edição do Diálogo Comercial entre Brasil e Estados Unidos. O encontro, que aconteceu hoje em Brasília, é um dos resultados da viagem oficial da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos em junho, quando foram assinados 22 acordos comerciais. Os dois países vão pôr em prática um projeto piloto para tornar a análise de patentes mais rápida. Além disso, entidades do setor têxtil brasileiro e norte-americano vão iniciar um trabalho para padronizar normas técnicas e facilitar exportações. E a grande novidade é que produtos dos setores de máquinas e equipamentos, eletroeletrônicos e luminárias, vão poder ter a certificação feita no Brasil. Durante a visita da presidente Dilma aos Estados Unidos, foi assinado um acordo importante na área de convergência regulatória. Esse acordo foi assinado pelo MEDIC, pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos. E esse acordo rezava que nós buscaríamos acordos setoriais, quer dizer, setores que poderiam se engajar num exercício de convergência regulatória, reconhecimento mútuo de procedimentos regulatórios. Além disso, e essa é a grande novidade desta edição do Diálogo Comercial, nós conseguimos fazer com que as empresas norte-americanas que certificam produtos e certificavam esses produtos apenas nos Estados Unidos, passem a fazê-lo no Brasil. Isso significa uma redução de prazos da ordem de 75%. Um processo que demorava até um ano, passa a ser realizado no máximo em três meses, com a expectativa de que esses prazos possam ser reduzidos a partir de uma demanda crescente no Brasil, que é o que nós esperamos. E, além disso, uma redução de custos imediata da ordem de 30%, que nós esperamos também que seja uma redução de custos crescente. E, finalmente, a eliminação completa da necessidade de envio da amostra para os Estados Unidos, que é um ganho em si. Então, um resultado concreto é, seguramente, o aumento substancial de exportações brasileiras para os Estados Unidos nesses setores. E, agora, nós começamos a trabalhar para ampliar esses setores e trazer cada vez mais laboratórios de certificação para o Brasil.